O tempo. O tempo é agora e é também o que passou e ainda há de chegar. No tempo que passa, há que estar presente, ser um presente. Justificar e dar vida ao espaço desse mesmo tempo. O tempo. Enigma da vida que parece nunca desvendar-se. Relógio persistente que nos faz avançar na corrente e um caminho que nunca se vai dominar e que só se pode a experienciar. Na realidade do espaço e do tempo, o tempo esse está a passar, seguindo em frente. E é sempre o mesmo tempo para toda a gente, tão justo, tão equilibrado, a cada dia que passa. É para aproveitar, para não desperdiçar. O tempo é um mistério insondável, por vezes rápido, acelerado com um piscar de olhos e tantas vezes lento, numa demora que se atrasa exponencialmente. O tempo está em toda a parte. É Rei e Senhor. Ele dita o que foi, o que é e o que ainda virá a ser. Nele estão todos os sonhos, todas as histórias. Sem princípio nem fim, pelo meio vai-nos impondo uma agenda. Muitas datas, muitas horas e um punhado grande de divagações. Ontem, hoje e amanhã, façamos nosso tempo no círculo perfeito da Roda da Vida. Citando José Saramago, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Tchau, tchau.